Olá, tudo bem? Posso fazer uma pesquisa com você super rápido? Sim. Pode ser? Como é que é o seu nome? Andréia. Você se sente segura assim na hora de entrar e sair da sua residência? Não. Não, né? Tá. E você mora em casa ou prédio? Casa. Então tem câmera de segurança na sua casa? Não. Não tem. Você estaria disposta a investir em segurança na sua casa? Sim, com certeza. Sim, né? Ok. A segurança é uma coisa importante, né? Muito importante. Tá. Com certeza. Muito obrigada, ótimo dia, tá? Obrigada a você. Tchau, tchau. Por que vocês querem fazer isso comigo? Você não fez nada, santinho você? Não. Pegamos em flagrante. Que flagrante? Deixa ele explicar isso pro delegado. Delegado você explica direitinho. Me solta. Cala a boca, rapaz. Que delegacia agora? Que delegacia? Que flagrante. Você vai se explicar pro delegado. Não, mas eu não tô sozinho não, tá? Não, não tá sozinho. Ó, ó. Ela aí. Opa, vai lá, médico. Ela é minha comparsa. Por favor, por favor. Minha comparsa. Por favor. Ele tá dizendo que você tá envolvida num assalto de banco que ele acabou de fazer. Imagina, moço. Tá doido? Você é da onde? Seu policial. Sabe como é o nome dela lá pra nós? Dedeia. Olha que mentira. E lá onde? Olha que mentira, moço. Quem é você? Eu preciso encaminhar a senhora pra delegacia. Aliás, os dois. Mas eu não fiz nada. Esse homem tá mentindo. Ele tá mentindo. Sabe o nome dela? Andreia. Seu policial. Ele tá mentindo. Seu policial. Essa bruaca aí me abandonou sua vida. Bruaca? Por favor. E é violenta. Bruaca? Você vai ver quem é a bruaca. Por favor. Tem prova de que ela é tua comparsa? Tem. Tem prova. Tu vai ver a prova, viu, seu bruaca? Tem prova, seu tempo. Não, seu bruaca. Calma, não. Parou. Eu não vou preso sozinho, não. Eu preciso só resolver a situação. Para aí. Pega aqui na minha carteira. Ele tá mentindo. Pega no meu bolso. Calma aí, senhora. Você vai ver a prova. Calma aí. Se ele tem prova, eu vou verificar agora. É mentira dele. Mentira não. Não queira salvar disso aí, não. Você tá junto? É mentira. Olha a prova aí. Tem isso aqui. Aí. Mentira dele. Imagina. Que que é isso aqui? Você se reconhece. É o meu rosto, mas não é eu. Então, a senhora tá na foto. Não sou eu. Não sou eu. Você se reconhece aí? Não, é o meu rosto, mas eu não fui. Ah! Algema. Algema. Por favor. Algema. A senhora, por favor, me acompanha. Não. Filho, agora você tem filho. Juntos braços. Juntos braços, por favor. Juntos braços. Juntos braços. Leva essa... Essa bruaca, velho. Aí que ela vai ver onde é a nossa gamba. É. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá piorando a pintura. Onde está a prova aí? Cadê? Aqui no meu bolso. Mostra pra boneca, seu policial. O que que tem aqui? Só um minutinho. Agora um minutinho. Não adianta querer... Pera aí. Não adianta querer fugir. Pera aí. Marquinhos, a casa caiu. É, querida. Confere aí, Mike. Quem aqui na foto? É você aí ou... Quem aqui na foto? A casa caiu, Max. A casa caiu. A casa caiu. A casa... Algema mais. Então, por favor, o senhor... Por favor, me acompanha na delegacia. O senhor vai ter... Aê, boneca. Você vai presa comigo. O senhor vai ter... O senhor vai ter que nos acompanhar. Eu não conheço você. Por favor. Agora você conhece. Juntos braços. Eu vou ter que encaminhar a senhora pra delegacia. Os dois. Porque eu preciso resolver isso. E a senhora... Pera. Você tem provas? Quem? Por favor. Se posiciona aqui. Pega aqui na minha carteira, policial. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Vai. Como eu disse, se ele tiver provas, a senhora tá presa em flagrante. Sua bruaca. A senhora reconhece essa pessoa? Isso. Quer ver? Deixa ela pegar, senão ela sai correndo. Como você tem minha foto? Então. Ai. Quer dizer que a senhora... A senhora se reconhece. Não. A senhora se reconhece aí. Não tenho certeza. Mais. É o Gê, mas vamos levar. Não tô. Tá louca? Isso aí foi na sua casa. É uma foto real. Nunca vi. O senhor na minha vida, pelo amor de Deus. Eu tenho filho pra cuidar. Você desmente isso aqui agora. A prova tá aqui. A senhora tá aqui. A senhora vai ser encaminhada pra delegacia. É o Gê, mais. É o Gê. Uma coisa sobre segurança é super rapidinho, tá? Qual que é o seu nome? Itamar. 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 Quantos anos você tem? 35. 35. Como anda a segurança no seu bairro? É ruim? Médio? Bom? Razoável. Tá. Você se sente seguro na hora de entrar e sair da residência? Da sua residência? Sim. Sim. Tá. E quanto você estaria disposto a investir em segurança na sua casa? Muito... É, muito. 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 Olha, muito obrigado. Ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos em flagrante, rapaz. Em flagrante? Deixa ele explicar isso pro delegado. É, no delegado você explica direitinho. Pai, mas para aí. Vai roubar banco? Não, eu sou trabalhador. Eu sou trabalhador. Você vai se explicar pro delegado. Não, mas eu não tô sozinho não, tá? Vamos não tá sozinho. Não tô. Ele tá comigo. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega. Pega ele, pega. Pega ele, pega. Por favor, por favor. Pega. Você conhece semelhante quem? Itamar, como é que você tem a cara de pau fazer assim que não sabe? Só um minutinho, seu nome? Qual é seu nome? Seu nome? Meu nome Itamar. Aí, você se conhece? Eu vou preso, mas não vou preso sozinho não. Ele vai junto comigo preso. Tava com ele, assaltou no banco Itamar? Tava. Eu nunca vi se... Ele acabou de assaltar o banco, disse que é cúmplice dele. Itamar, pera aí. Policial, você quer mostrar a prova pra ele? Eu quero a prova pra decidir isso daí logo. Vem aqui no meu bolso. Eu quero resolver a situação. Vem no meu bolso aí. Aqui? Aqui? Pera um pouquinho aí. A gente já vai tirar essa prova dos nobres rápido. Deixa eu ver aqui. Essa é prova dos nobres. O senhor reconhece esse rapaz aqui? É você? É eu. É você? Então. Algema. Então o senhor tá preso de flagrante. O senhor tá preso de flagrante. O senhor é cúmplice desse... Pera aí. Algema, Mike. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Sabe onde é que foi tirada essa foto? Aonde? Na casa dele, no nosso cativeiro. Tá louco. Que louco. Por favor. Senhor policial, agora a boneca vai falar que não tá junto. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O senhor respeita. Mantenha a calma. Mantenha a calma. Eu vou ser obrigado a te caminhar pra delegacia. Urgente porque... Esse homem é louco. Você tá louco. Por favor. Pega. Opa! Ei! Pega! Pega, policial!